Ei, escuta a pessoa, você é um avião Vem, rebola, rebola, meu corpo em alta tensão Ei, escuta a pessoa, você é um avião Vem, rebola, meu corpo em alta tensão Vem, balança esse corpo, diz no pé, tô tantã Arrasa o pandeiro, fica na mão Ei, escuta a pessoa, você é um avião Vem, rebola, me embola, meu corpo em alta tensão Ai, que cheiro gostoso, que veneno Vem, balança esse corpo moreno Diz no pé, eu falei pra você Diz no pé, eu falei pra você Alô, Brasil Arrasta a sandália, pessoa, você é um avião Vem, rebola, me embola, meu corpo em alta tensão Vem, balança esse corpo, diz no pé, tô tantã Arrasa o pandeiro, fica na mão Ei, escuta a pessoa, você é um avião Vem, rebola, me embola, meu corpo em alta tensão Ai, que cheiro gostoso, que veneno Vem, balança esse corpo moreno Diz no pé, eu falei pra você Diz no pé, eu falei pra você Alô, Brasil Ei, escuta a pessoa, você é um avião Vem, rebola, me embola, me mata a pessoa Vem, rebola, me embola, me mata a pessoa Vem, rebola, me mata a pessoa Vem, rebola, me mata a pessoa O que é isso?